Eu sou responsável pela enfermaria de doenças valvares aqui do PROCAP, uma enfermaria que conta de 20 leitos, dos quais a maioria, uma média de 90%, são decorrentes internamentos por febre reumática. Aqui nós internamos os pacientes que tiveram a doença e tem as sequelas dela, com envolvimento cardíaco. São pacientes que têm envolvimento das válvulas, geralmente a válvula mitral e a órbita, e que vão ser submetidos a um tratamento, que seja percutor em um cirúrgico. A gente tem um paciente muito carinho do ponto de vista social, intelectual. Como a gente viu, tem uns pacientes que moram no interior, não têm acesso à ambulância, não têm acesso ao posto de saúde, eles não sabem ler, não sabem escrever, não têm nenhum auxílio econômico para tratamento. Uma grande parcela deles desconhece a febre reumática. Eles vão ter um diagnóstico na infância e muitos deles dão o diagnóstico aqui internados. Porém, tem outros que já vêm sendo acompanhados e sabem da doença. A febre reumática, uma vez instalada, eu vou ter um ciclo. Começo as cirurgias cardíacas, ou logo na adolescência, ou na idade mais adulta, e daí em diante, são problemas que houve tratar no decorrer dos anos. Então, estima-se que a cada 10 anos, um paciente tem que ser submetido a uma nova cirurgia. Esses pacientes não devem ser vistos como uma população igual. Eu acho que no momento em que está uma aposentadoria, ele deveria ser tratado de uma forma diferente. São doentes que, por ser a doença, ela mata, ela limita a classe funcional do paciente. Então, eu acho que esses pacientes, sim, deveriam ter um auxílio, um benefício, ou até aposentadoria, mesmo jovens. Uma outra coisa que eu acho que a gente bate muito, que precisa muito de ajuda do governo, é as campanhas para o benzetacil. Nós precisamos que esse benzetacil possa ser aplicado sem nenhuma burocracia. O doente que tem um postador de febre reumática, ele precisa ter esse acesso livre, sem burocracia, sem pagar nada por um tratamento.